E nós vamos voltar ao vivo ao Ministério da Saúde, onde o ministro Arthur Quioro concede entrevista coletiva ao jornalista sobre a campanha para pessoas em situação de rua. Vamos acompanhar? Olha, um dos grandes desafios que nós temos em todo o país é garantir a cada cidadão, independente da sua condição de vida, como é o caso da população de rua, o acesso aos serviços de saúde, a inclusão social, a capacidade de acolhê-los com respeito, com dignidade, independente se ele tem documentação, se ele tem como comprovar ou não sua residência, inclusive porque isso já não é mais necessário. Portanto, essa campanha procura mobilizar trabalhadores da saúde, gestores, a própria comunidade e a própria população de rua, no sentido de que o acesso a serviços de saúde é um direito para além do consultório na rua, já presente em muitas cidades, ir à UPA, à unidade básica de saúde, ao hospital, à Santa Casa, aquele local que é necessário para cuidar do seu problema, independente de qual venha a ser esse problema, se é um problema clínico, se é um problema psiquiátrico, se é um problema cirúrgico, é uma responsabilidade daqueles que cuidam. E a população de rua é diferente, mas ela tem os mesmos direitos que qualquer outro cidadão. Qual é o principal desafio para garantir o acesso a uma versão? Eu diria que, em primeiro lugar, é vencer o preconceito, é vencer um certo conceito cristalizado na maioria dos trabalhadores da população, de que a população de rua não é portadora de direitos. Nós temos uma história que exige documento para ser atendido, comprovante de renda, isso já não é mais formalmente, legalmente necessário, ao contrário, todos têm direito a serem atendidos. E é muito importante que, independente da pessoa, se ela está ou não fazendo uso de álcool ou de outras drogas, ao momento em que ela precisa e procura um serviço de saúde, nós temos que ter consciência de que é uma obrigação, é um dever e, acima de tudo, um direito desta pessoa ter o acesso com qualidade, com respeito, com dignidade, inclusive para que a gente possa ajudá-la a reconstruir os seus projetos de vida. O senhor falou que existe uma intolerância à rede de saúde, mesmo que a gente já tendo esse direito garantido por lei, por decreto, ainda só, a população de rua ainda só precisa de intolerância, como que eles podem denunciar? A quem recorrer? Olha, em primeiro lugar, assim, sempre em cada cidade nós temos os conselhos municipais, os conselhos gestores funcionando. É um espaço importante. Mas a ouvidoria do SUS, através do telefone 136, é mais um espaço importante. E nós temos também, em todo o país, toda uma rede de proteção às minorias, às pessoas que vivem em situação de exclusão, formadas pelos ministérios públicos, formado pelos próprios serviços no campo da assistência social, que tenham tido uma postura muito importante de apoio. Agora, mais significativo nessa campanha é reafirmar, disseminar em toda a população brasileira, seja nos trabalhadores da saúde, seja na população em geral e mesmo na população de rua, a questão dos direitos, a necessidade de tratar com dignidade, de incluir, de cuidar, de acolher, em cada um dos pontos de atenção da rede da saúde. Não importa se é no centro de saúde mais próximo lá de casa, se é na unidade de emergência, se é pelo SAMU, se é na Santa Casa. O importante é que essas pessoas, esses brasileiros e brasileiras, que são portadores de direito, tenham garantia de acesso e um acesso respeitoso aos seus cuidados à saúde. Ministro, o senhor citou duas políticas durante a coletiva, o consultório na rua e o centro de esportes. Na verdade, foram os secretários que citaram. Isso, o centro de esportes é do campo da assistência social, isso. A gente vai perguntar se o consultório na rua é parte do centro de esportes. Eu queria perguntar para o senhor também quais são as políticas do governo para atender a população em situação de rua. Um conjunto, acho que a gente fez um rápido panorama, mas no campo, por exemplo, da saúde, no que diz respeito ao sistema único de saúde, em parceria com as secretarias municipais e secretarias estaduais de saúde, nós temos a política do consultório de ruas, que é uma política de atenção básica, que procura, através de equipes formadas por quatro profissionais, trabalhar nos territórios descentralizados, onde vive a população de rua, indo a um encontro deles com estratégias de redução de dano, de criação de vínculo, de acolhimento, trazendo cuidados que podem ser feitos na própria localidade, ou ajudando a construir qual é o melhor local para atendê-los. Por exemplo, eles precisam de um abrigo no campo da assistência social, essa é uma demanda. A outra demanda é quando eles precisam de cuidados médicos, então precisam ir para a UPA, ou precisam de um cuidado hospitalar. Então, o consultório de rua cuida no sentido do atendimento direto, mas também cuida no sentido de produção da rede de cuidados para atender a essa população. Eu diria também que, além disso, as próprias unidades básicas de saúde, os serviços de urgência e emergência, como o SAMU e a UPA, são fortemente acionados pelas populações de rua. Além dos CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, tanto aqueles que são vocacionados para os cuidados dos transtornos psiquiátricos, quanto os CAPs, que têm a função de cuidar as pessoas em uso abusivo de álcool e outras drogas. Até porque uma parte da população de rua significativa tem ou transtornos psiquiátricos, ou fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, e esta é uma preocupação muito grande na oferta. Portanto, o que nós estamos desenhando no campo da saúde é esta rede que tem que trabalhar de maneira muito articulada com os serviços do campo da assistência social, onde entram os centros POPs, os albergues, o conjunto de ofertas que cada município faz no sentido de acolher a população de rua, mas também nós temos procurado trabalhar com outras dimensões. Por exemplo, trabalhar com as guardas municipais, com os órgãos de segurança pública, para que a população de rua não seja vítima da violência institucional, mas que ela possa ser acolhida. Quando, por exemplo, um morador de rua entra em transtorno psiquiátrico, em uma crise psiquiátrica, ou ele está em uso abusivo de álcool e outras drogas, ao invés de uma ação violenta, recorrer aos serviços de saúde e de assistência social para sua proteção. Nós temos tentado mobilizar muito outros setores, como, por exemplo, aqueles que são relacionados à geração de emprego e renda, de trabalho. Porque é muito importante a reconstrução da possibilidade da geração de renda para que essa população que vive em situação de rua possa, a partir do seu desejo de reconstrução da sua vida, ter oportunidades, seja no campo da formação profissional escolarização ou do trabalho da geração de renda que vai lhe dando autonomia. Então, são estratégias, são políticas públicas que agem de maneira articulada, integrada e que são decisivas para os melhores resultados no cuidado da população em situação de rua. Para nós, da saúde, acima de tudo, e essa campanha marca, é a necessidade, é o reconhecimento de que nós ainda temos situações de exclusão, de negativa de atendimento, que precisam ser enfrentadas e esse fortalecimento do SUS como um todo, para cuidar da diferença, para poder garantir a equidade. O centro dos pobres não tem nenhum momento aqui com o Ministério Público? Não, com o MDS e com as políticas de assistência social. Nós somos, como é que eu diria assim, parceiros no trabalho cotidiano, assim como outras iniciativas no campo da assistência social. Ministro, mudando um pouco de assunto, hoje o STF pode votar a questão da descriminalização do uso de drogas. Ontem as entidades médicas, até algumas, se posicionaram em relação a isso, mas a gente vê que existe um debate. Queria saber qual é a posição do senhor ou do Ministério sobre isso. Nós, no âmbito do Ministério da Saúde, nós temos uma posição muito clara que está expressa na política nacional de prevenção e controle ao uso abusivo de álcool e outras drogas. O nome é grande, mas é expressa objetivamente. O nosso papel não é jamais, no campo da saúde, criar um processo, apoiar qualquer possibilidade de criminalização. Porque, para nós, independente da situação que está envolvida no uso abusivo de álcool e outras drogas, o nosso papel é cuidar, é acolher. E se nós tratarmos, de alguma maneira, com preconceito, se nós buscarmos a criminalização desse processo, nós jamais conseguiremos ganhar confiança do usuário, da pessoa que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, para poder cuidá-la, para poder tratá-la de maneira adequada, digna, em liberdade. Então, esse é um tema que, para quem trabalha no campo da saúde, é um tema que é paradigmático. Nós temos que ter uma postura sempre aberta ao cuidado, a poder servir, a poder acolher. Se nós tratarmos com preconceito ou com qualquer forma de discriminação, nós estamos, de cara, impedindo que essa pessoa busque e encontre, nos serviços de saúde, o cuidado que ela precisa no momento de tanta fragilidade. Então, para nós, essa é uma questão muito clara, está expressa já há bastante tempo nas nossas políticas públicas voltadas ao uso abusivo de álcool e outras drogas. O que nós estamos dizendo é o seguinte, que, para nós, essa questão não é uma questão que vai alterar a postura ou a política que o SUS tem em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas. porque nós jamais, mesmo que se mantenha a criminalização, a nossa postura deverá continuar como profissionais de saúde, como responsáveis pelo serviço de saúde, terá que ser, continuar abertos a receber, a cuidar, a acolher das pessoas. Ela é... qualquer possibilidade de apartar, de criminalizar, de estabelecer preconceito, significa que nós estamos perdendo a possibilidade de estabelecer com a pessoa que faz uso abusivo uma questão que é fundamental para o cuidado, que é vínculo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque as pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, e esses são dados formais, elas jamais se curam. Como muitas das doenças crônicas, das enfermidades, o que você tem são possibilidades de controle. Portanto, o cuidado, o tratamento, jamais será... Vem comigo, eu te trato e você está pronto, está liberto do seu problema. A vida inteira, esse usuário vai precisar contar com a confiança dos profissionais de saúde, da equipe, do serviço, para que, nos momentos em que ele possa ter uma recaída, ou que ele possa estar prestes a ter uma recaída, ele tenha a confiança de voltar e contar com a confiança. Quer dizer, ele acredita naquele serviço, ele confia não só no médico, no enfermeiro, na equipe que trata. Portanto, para nós, qualquer possibilidade de preconceito, de criminalização, significa a ruptura de uma das dimensões do cuidado ao uso abusivo de auto e outras drogas, que é decisivo, que é a confiança, a relação entre o profissional, não digo nem só entre o médico e o paciente, mas dos profissionais e do paciente. Porque muitas vezes, quando ele chega no CAPES AD, a primeira pessoa que ele vai encontrar é o técnico de enfermagem. É o enfermeiro. O médico está lá cuidando de um outro paciente. Se ele, naquela equipe, se ele já for tratado, olha, você de novo, você não teve jeito, tal, vou à polícia, etc., acabou. Ele jamais procurará de novo. Quando o consultório de rua vai, com a população de rua, que está em uso abusivo de álcool e outras drogas, se ele chegar com uma postura de criminalização, de preconceito, ele não vai estabelecer o vínculo, a confiança que é necessária para cuidar. Por isso que todas as vezes que vocês me perguntam, eu volto aos princípios da política que nós temos, porque ela já está expressa de uma maneira muito clara. Tomara que o Supremo consiga avançar nesse debate, que a sociedade avance nesse debate, e que a gente viva numa dimensão que nós, da saúde, possamos cada vez mais tratar das pessoas de uma maneira que possa ser acolhedora e cuidadora de fato. Se descriminalizar, então, isso iria facilitar o tema de justiça? Não muda, porque nós continuaremos, com ou sem, a cuidar de uma maneira absolutamente adequada. É porque é o seguinte, você não vai me atrair para uma resposta de posicionamento que seja diferente do que está na política. Porque não muda... Você quer avançar? Oi? O senhor falou que tomara que o STF consiga avançar. O que seria avançar? Eu acho que está bom, né? Não, eu já respondi. Para nós, da saúde, significa poder cuidar cada vez melhor, com menos preconceito, estabelecer vínculo com as pessoas e com suas famílias, muitas das pessoas em uso abusivo pesado de drogas foram para a situação de rua exatamente porque romperam todas as relações afetivas que tinham com seus familiares, com seus companheiros de trabalho e com os próprios serviços de saúde que cuidavam. Quer dizer, elas foram... acabaram sendo empurradas para uma situação de abandono. Quer dizer, resgatar, reconstruir projetos de vida significa exatamente reconstrução de vínculos de confiança. Criminalizando, tratando com preconceito, nós jamais estabeleceremos as condições necessárias para cuidar de maneira adequada. Está ótimo. O senhor citou, entre as metas do iménio, que a única que não foi alcançada é a questão da... Mortalidade materna, exatamente. O senhor citou alguns casos lá, alguns desafios que estão sendo enfrentados para esperar isso. Todas as questões que envolvem o cuidado, a assistência da mulher, ao planejamento familiar, ao cuidado do pré-natal, assistência ao parto, ao pós-parto, precisam ser tratadas quando nós lidamos com a questão da mortalidade materna. E essa é uma das variáveis que nós temos. Nós não podemos desconhecer que uma parte das mulheres acabam recorrendo aos serviços de saúde em situações críticas após provocarem o aborto em condições absolutamente inadequadas. Isso é uma dimensão gravíssima que nós temos que lidar. Quando eu estava me referindo, por exemplo, à mortalidade materna entre mulheres e população de rua, esta é uma das dimensões. Está certo? Quer dizer, nós precisamos estruturar para diminuir a mortalidade infantil, a mortalidade materna, oferecer ao conjunto de mulheres, independente das situações de vida. Eu me refiro, por exemplo, a mulheres que estão na zona rural, população ribeirinha, que moram em cortiços ou em situações de extrema pobreza ou que estão em população de rua, mas mesmo mulheres em outras situações, há necessidade de ajustar as nossas políticas e a rede Cegonha se propõe a isso para poder fazer esse enfrentamento que nós temos em relação ao único objetivo do milênio ainda não alcançado. Está bom? Só sobre o decreto que está em discussão junto com as entidades médicas e também com o Ministério da Educação, como é que foi a reunião ontem? Olha, quem participou foi o meu secretário, o Eider Pinto, que me descreveu que a reunião foi muito boa, muito produtiva, se avançou bastante, não conseguiram terminar, marcaram mais uma para amanhã de manhã, mas uma disposição de chegar a um acordo. Eu já disse para vocês, vocês que acompanham, que como nós não temos segunda intenção, não temos uma segunda intenção no texto, qualquer aprimoramento que signifique estabelecer um cadastro, uma base de dados a partir das três formas de titulação das especialidades, para a gente está tudo ok. Então, a disposição é de construir uma redação de consenso, um aprimoramento da redação do decreto, tira todos os tabus. Eu acho que a grande motivação já passou, já ficou no calendário, então nós vamos chegar a um consenso e vamos construir. Se tiver a mesma disposição para diálogo que parece que houve na reunião de ontem, nós vamos tranquilamente avançar para chegar, e nós do governo federal, tanto eu, que conversei hoje pela manhã com o ministro Renato Janine, nós estamos em total disposição de sugerir à presidenta Dilma, porque é um decreto presidencial, um aprimoramento a partir do que nós conversarmos com as entidades médicas e com os deputados. Eles soparam uma nota a algumas entidades dizendo que ficou acordado de que um dos artigos que trouxe a maior polêmica, que seria um dos últimos artigos, pode ser totalmente suprimido. Isso, na verdade, não pode, por outro lado, dificultar uma proposta do ministério, que seria de reconhecer alguns cursos como pós-graduação? Não, por dois motivos. Primeiro, aquele artigo não foi colocado pelo Ministério da Saúde, no decreto. Foi colocado pelo Ministério da Saúde? Claro, porque não é nossa segunda, porque não é nossa competência. Há uma deliberada forçação de barra para cima do Ministério da Saúde para nos atribuir determinadas coisas que nós não queremos. Eu já disse para vocês, a única coisa que eu quero com o cadastro é cumprir o que está na lei e ter um sistema de informação que me dê a informação de quantos são especialistas, onde eles se formaram e onde estão. Só. Por isso que, se for tirar aquele artigo, não há problema. Não é responsabilidade do Ministério da Saúde a proposição daquele artigo. E se o Ministério da Educação compreender que vale a pena tirá-lo porque ele não prejudica nem nada, nós apoiaremos, porque o objetivo, eu insisto, não é fazer nenhuma forma nova de titulação a partir do decreto. É apenas constituir um sistema, uma base de dados, um cadastro e nada mais. Por isso que, para nós, não há nenhum problema de aprimorar o texto. Eu acho que eu já falei, por exemplo, com vocês umas quatro, cinco vezes sobre isso, pelo menos. Estou reiterando e vocês vão ver que no final o texto que vai ficar vai voltar, em essência, a ser só isso, um cadastro. E não há nenhum problema. Está bom? Valeu, gente. Obrigado. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva que o ministro Arthur Quioro, do Ministério da Saúde, concedeu aos jornalistas. E ele ressaltou que é preciso acolher com dignidade a população de rua e combater o preconceito. Disse ainda que as denúncias podem ser feitas na ouvidoria do SUS, no Sistema Único de Saúde, pelo número 136, caso essa população não seja bem atendida. Segundo ele, as unidades de pronto atendimento e os serviços de urgência e emergência, como o SAMU, podem e devem ser utilizados pela população em situação de rua. Arthur Quioro ainda destacou a importância dos órgãos de segurança pública, desses órgãos lidarem com essas pessoas de forma mais sensível, de forma a preservar a dignidade das pessoas em situação de rua. E, segundo o Ministério da Saúde, a população em situação de rua é estimada em 50 mil pessoas. Uma das ações que o Ministério tem desenvolvido para esse grupo é o consultório de rua, que foi citado agora há pouco pelo ministro Arthur Quioro durante a entrevista aos jornalistas. O programa foi criado em 2011 e prevê trabalhos de equipes de atenção básica que fazem a busca ativa e qualificada das pessoas que vivem nas ruas. Há atualmente 144 equipes itinerantes de consultórios na rua localizadas em 83 municípios. Isso representa um crescimento de 80% em relação a 2012. Nós podemos voltar ao vivo com outras informações ao longo da nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música